Senhor Presidente John Wayne, nobres parlamentares, Presidente, agradecer mais uma vez a Deus por poder estar usando esta tribuna, já no meu terceiro mandato de vereador pela cidade de Belém. Queria que me permitisse por alguns minutos não falar aqui como vereador desta capital, mas falar como presidente da Federação de Desportes Aquáticos do Pará, como desportista e como cidadão. É com muita felicidade, vereador Amaury da PPD, que informo a vossas excelências que o Parque Aquático da UEPA recebeu um recurso de 2,5 milhões para a sua reforma. Aliás, esta faculdade que é muito bem administrada pelo reitor Clay Chagas, um esportista, um grande coordenador da educação paraense e que tem feito um belo trabalho naquela faculdade. A prova disso é o último vestibular da UEPA que se destacou entre os melhores vestibulares do Brasil. E o Parque Aquático da UEPA, senhores vereadores, que é o único espaço que nós temos realmente com capacidade de receber competições nacionais e internacionais, precisava muito deste recurso para a reforma. A Federação Pará e Desportes Aquáticos, na minha pessoa como presidente, junto, principalmente com o nosso reitor Clay Chagas, lutou muito por este recurso. E amanhã, convido inclusive alguns vereadores que quiserem nos acompanhar, a partir das 11h30 da manhã estaremos em loco na faculdade, no Parque Aquático da UEPA, na 1ª de dezembro, visitando já a obra que está sendo feita. Nós fizemos uma visita, queria agradecer também pessoalmente aqui a nossa querida Primeira-Dama do Estado, Dani Barbalho, pedimos o apoio da nossa conselheira do Tribunal de Contas do Estado, e foi destinado também ao Parque Aquático, presidente John, novos blocos, esses blocos que hoje estão lá no Parque Aquático, não têm condições de receber competições nacionais, e Belém chegará agora, vereador Mácio, com esta compra que será feita pelo governo do Estado, de novos blocos, de novas raias, toda a troca da iluminação por iluminação de LED, colocaremos bancos nas arquibancadas, uma nova cobertura, estamos reformando os banheiros, todo o entorno do Parque Aquático, realmente deixando o nosso Parque Aquático, que agora em abril, no dia 18, recebe o Campeonato Brasileiro de Master, logo depois, no meio de maio, de 23 a 26, recebe o Norte e Nordeste de Polo Aquático, então são muitas competições importantes que contribuem com o turismo esportivo, vocês sabem que essas competições trazem muitas pessoas de fora de Belém para cá, que se hospedam em hotéis, almoçam em restaurantes, deixam recursos aqui, compram passagens aéreas para a nossa capital, a gente tem feito, graças a Deus, com o apoio do governo do Estado e com o apoio de vários vereadores aqui, um grande trabalho à frente da Federação, e eu não podia deixar de fazer esse agradecimento ao governador, à nossa primeira dama do Estado, ao reitor da UEPA, Clay Chagas, e a toda a diretoria da Federação Paraense de Desportos Aquáticos. Espero que o trabalho continue, convido mais uma vez a todos que amanhã estejamos juntos, já em loco verificando a obra que está sendo feita no Parque Aquático e que siga-se assim a Federação trazendo cada vez mais grandes competições que vão recolocar Belém, recolocar, parar de novo nos eixos das grandes competições nacionais e quem sabe amanhã com esse trabalho poderemos também estar colocando atletas em grandes competições nacionais e internacionais. Finalizo, já deixando os desportistas do Pará com uma expectativa. No ano da COP, que é o ano de 2025, este presidente conversou com Luiz Fernando Coelho, presidente da Confederação Brasileira, que garantiu que em 2025, agora com a reforma completa do Parque Aquático da UEPA, realizaremos aqui um pan-americano de natação com atletas do Canadá, do México, dos Estados Unidos, de todo o Brasil, uma competição que nunca foi realizada no norte do Brasil. Aqui em Belém já foi feito um sul-americano, inclusive com a presença de César Cielo, que nós trouxemos o César ano passado na Copa Norte, que foi realizado em Belém, mas nunca foi realizado o vereador Márcio, um pan-americano, que, claro, eleva o nível, e Belém, que é portal da Amazônia, que é a principal capital do norte do Brasil, vai ter a oportunidade... Conceda uma parte, vereador. O vereador Silvia Letícia, uma parte ao vereador Miguel Rodrigues. Por gentileza, vereador. Obrigado, vereador Mauro. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o diretor da Santa Casa, doutor Bruno, pela sua sensibilidade e profissionalismo que ele teve com uma criança, que estava realmente nas redes sociais chorando há praticamente dois dias, com dores, precisando de uma internação. Só poderia ser feito na Santa Casa ou no Abelardo Santos. Ele é muito sensível, automaticamente chamou a criança e hoje, graças a Deus, está lá. Então, parabenizar o doutor Bruno pela atitude tão nobre. Também parabenizar a mãezinha, que estava, coitada, sofrendo muito, a dona Thaís e a avó do nosso socorro. Obrigado, Mauro. Obrigado, querido Miguel. Estendemos também todos nós, vereadores, o nosso abraço ao diretor da Santa Casa de Misericórdia. Finalizo, presidente, agradecendo mais uma vez a casa, como disse o presidente da Confederação Brasileira, Luiz Fernando Coelho, que, na Câmara Municipal de Belém, recebeu o título de cidadão de Belém, através deste vereador. Como ele diz, hoje é belenense e, como belenense, tem que também trabalhar por Belém. E garantiu, no ano da COP, em Belém do Pará, a realização do Pan-Americano de Natação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.